José Ferreira Martins, conhecido como Zezinho, foi preso pela Polícia Civil de Mirante da Serra, acusado do homicídio do vereador Daniel da 160, ocorrido no último dia 22, em Novo Horizonte do Oeste. Após cometer o crime, Zezinho fugiu para Mirante da Serra, onde foi capturado no último domingo. Após receber informações a respeito do paradeiro de José Ferreira Martins, os policiais civis de Rolim de Moura entraram em contato com as equipes de Mirante da Serra para que fosse efetuada a prisão. Zezinho, indicado como responsável pelo esfaqueamento contra o vereador Daniel, encontrava-se em sua residência no momento da abordagem. De acordo com uma testemunha ocular, dois homens chegaram à propriedade de Daniel em uma motocicleta Honda Fan Preta. José Ferreira Martins, que estava na garupa, desceu e atacou o vereador com uma faca. O piloto da motocicleta, descrito como um homem alto, magro, moreno e vestindo uma camisa escura, ainda não foi identificado. A ação rápida e eficaz da Polícia Civil de Mirante da Serra, em colaboração com as equipes de Rolim de Moura, foi fundamental para a prisão de José Ferreira Martins. As investigações continuam para identificar e capturar o segundo envolvido no crime.